Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Tox, que seja bem-vindo ao meu canal. Galera, hoje daremos continuidade na nossa série de A Plague Tale Innocence. Não sei se dá pra perceber pelo tom da minha voz, minha voz tá meio desgastada, eu tive problemas de estômago e vomitei duas vezes em seguida, enfim. Isso fez desgastar minha garganta, então se por um acaso eu parei ser meio desanimado, não é desânimo, é só minha garganta doendo mesmo, beleza? Mas vamos prosseguir aqui, capítulo 12, né? A gente tinha achado, tinha entrado no laboratório secreto da mãe da Missia e paramos por aqui, vamos ver, vamos ver qual é. Cuidado que esse pau queima mais rápido que qualquer outra coisa, né, mano? Esse pau não é muito confiável. Opa, opa, acende, acende, acende! Ah tá, a gente tá acendendo os bagulhos aqui, é... Vai fazer o símbolo lá em cima, né? Beleza. Pelo menos eu entendi o que eu tô fazendo, já é um progresso. Rapaz! É uma só pra eu morrer aqui, mano. Ué! Como é que eu dei volta em círculo aqui, sem querer? A realidade é algo mais entretanto, hein? É o pior disso. Nenhum disso parece ser real, é só. Dei volta em círculo, mano, calma aí. Hens, eu não vejo você mais. Vem, tudo bem? Eu vou continuar pelo outro lado ali. Pegar outro pau? Vou continuar indo pra lá. Tá, então a gente tem que acender pra iluminar os lá de cima, né? Putz, eu acho que eu devia voltar e pegar outro pau, mano. E eu tô prosseguindo com o pau queimado. Ai, merda. Nossa, mano. Quase. O pau queimou na minha mão. Continuar pra cá. Meu senso de direção já é aquela merda, né? E aí... Aí eu ainda tenho que descobrir o caminho que eu tenho que pegar e me quebra. Vocês não tem noção... Uh... Itens. Vocês não tem noção do quão ruim meu senso de direção pode ser. Só quem assiste as lives sabe como é que é. Né? Em especial, o Gabriel sabe bem como é que é, inclusive. O Gabriel, pra quem não sabe, é um parceiro do canal. Mano, ele conhece bem o meu senso de direção. Mano, calma aí, véio. É ali, ó. Nossa. Quer dizer, não é que seja ali, né? Mas o caminho parece ali. Enfim. Tá, ali tá o outro foguinho. Ali tá fechado. Mano, onde exatamente eu tenho que ir? Calma aí. Calma aí. Na dúvida, a gente olha aqui em cima. Eu já fiz tudo. Eu já tinha feito tudo e tava lá moscando, cara. Beleza. Aí vai lá, a boca fecha e arranca a minha mão. Cara, se não tem punição, não era mais fácil ter enfiado a mão na boca de todos os bichos até acertar? Oh, gostei, hein? É um bicho negro aqui. Parece enorme. Escreve seu armário. Eu vou cuidar dele. Obrigado. O moleque falou, é, guarde sua munição. Eu tomo conta disso, depois que eu já tinha tacado o bagulho. Então, o que você vê? Produtos complementares, estabilizados, reagentes, novos materiais, extremamente superior ao que você viu no quarto. Isso é isso, Amicia. Bom, bom. Eu não tô enxergando nada, tá? Eu tô só passando na onde tá brilhando. Amicia, por favor, não é a mão escrita pela sua mãe. Tentei uma nova transformação, mas o elixir está incompleto. A tortura do carregador desaparece, levando meu sonho na escuridão da macula. Ela estava no caminho certo, Amicia. O que nós estamos procurando é definitivamente aqui, em algum lugar. Mas onde? O que é que se parece? Aqui. Parece que há algo. Outro fresco. Um filho nas mãos de sua mãe. Mas essas marcas estão no seu corpo, Lucas. A primeira macula. Mas esse fresco é pelo menos 8 anos de idade. E ainda isso aconteceu antes. Mas quantos vezes... Quem sabe? Sanguinis Itenera. Os voos do sangue. A macula viaja através da história. Já mudou o mundo e vai fazer isso novamente. O que é isso? Essa caixa tem uma fênix na frente. O símbolo do grande trabalho alquímico. Amicia. Eu acho que nós encontramos. Abre-a. Tudo bem. Bora abrir essa caixa então. É a caixa da boa, né? E aí? O que é isso? O que é isso? Hugo, ela estava fazendo progressão, mas ela não tinha tempo para terminar. Você quer dizer, a mesma cura que você... Sim, ou sem o livro. É incrível que ela pudesse conseguir isso tão longe. Então talvez nós possamos usar isso mesmo. Com o livro e a minha preparação, eu acho que... eu acho que eu posso terminar. Você parece um bom começo, Magister. Por que ela não me disse? Eu poderia ter entendido. Eu poderia ter... Eu poderia ter... Eu poderia ter feito a mesma coisa, Amicia. Ela era uma alquimista. E, você sabe, a mãe protege nossos filhos, não ela? Oh, não. Não, não, não agora. Como vamos sair daqui? Mano, ferrou. Eu não tenho bala o suficiente se vim a um redomoinho. Mano, ferrou. Eu não tenho bala o suficiente se vim a um redomoinho. Então, desculpe. Por que agora? Lucas, nós temos que fazer uma mudança. Eu estou lendo. A sua mãe parou a porta do sol. Uma coisa feita. Eu não sei o que eu quero. Isso não faz sentido. São símbolos. Ela estava procurando o elemento errado. Mas o livro diz que você deve fechar as versões para o Espírito reivindicar. A sua mãe foi errada. Nós não devemos adicionar, mas substituir. Encontre-me um macerate. Bem, eu prefiro o mix. Tem que haver algum aqui. Macerate? O que é isso? Onde eu vou encontrar? Na farmacopia. O álcool com a cortina. No meu caminho. Tá, eu ia falar. A cortina só tem aquele lado. O que é isso que faz? Calma a cortina. Deixe seu coração. O que é o Lucas? Esse mecanismo. É o mesmo que o Chateau d'Enfranche. Se você me perguntar, não é uma coincidência. A cortina. Está lá. Eu ia falar, e esses ratos que ficaram presos na luz aqui, né? Mas eles somem. Há muito. Há muito poucos, Lucas. Eu não sei qual é o que. Encontre o que realmente põe. Tudo que põe. Eu vou mostrar que meu nariz será capaz de ver a diferença. Oh, meu Deus. Isso é absolutamente... O que é isso? Eles vão voltar. Eles vão regrupar. Oh, Deus. Mano, minhas balas não são infinitas, não, viu? Toma. Mano, eu tenho uma bala. Ah, agora eu tenho um monte. Ah, meu Deus. Você disse que você tinha que filtrar algo fora. Então, por que você ainda está adicionando coisas? Você tem que adicionar em ordem para o chateau. O brilho aqui, Amicia. Você tem que tirar o caminho para o chateau para mim. Tudo bem, então. Eu não sei que não é isso. Pô, Amicia, você podia girar um pouco mais rápido isso daí, né, mano? Amicia, eles vão extinguir o brilho aqui. Oh, não, eles não. Amicia podia ser um pouco mais ágil, né, velho? Bora, moleque. Corre. Caraca. Eu ia mandar bala o moleque, sabe, mas... Tá. Mano, esse moleque está demorando um ano para... Eu estou esperando um pouquinho antes de atirar porque tem que dar o lock que se mexe. Olha lá, tá vendo? Vem lá. Senão eu posso acabar errando. Eu não tenho item infinito para ficar desperdiçando. Vem lá. Dê-me o seu alcoóol puro. Voila! A porta do sol. A fome do carregador. Demicia, me volta. Vem lá. Se eu deixar o rato te pegar, mano, eu acho que é mais fácil para mim. Bora, moleque. Os ratos queimam quando chega, dá muito... Olha lá. Eles somem. Chegou a fera. Lucas! Não! Eles são um brilhante. Eu não sei o que você está fazendo, mas faça isso. Eu vou segurar eles. Lucas, eu vou segurar eles. Lucas, eu não sei se eu posso segurar eles. Lucas, eu não sei se eu posso segurar eles. Eu estou quase lá. Lucas! Lucas, eu não tenho mais nada. Lucas! O que? O que está acontecendo? Eu... Eu fiz isso. E parece que... Eles sabem. Bem... Vamos não se sentar. Então, por favor. Depois de você. Lucas, você fez isso. Nós fizemos. Laurentius estaria orgulhoso de você. Eu estou orgulhoso de você. Obrigada. Obrigada. Pelo menos, nós sabemos por certinho agora. Se a elixir está ligada com os ratos, isso significa que está ligada com o carregador. É engraçado ver esse desenvolvimento que ela meio que cagava e não gostava muito do Hugo, né? E agora está toda preocupada com ele. Interessante. Olha o tanque aí. Olha o tanque aí, o brabo. É eles? É eles! Por aí? Por aí? Por aí? Por aí? Por aí? Nossa alchemista treinante, que trabalha. Nosso alchemista treinante trabalhou maravilhoso. Temos que o elixir. Por aí? Eu sempre sabia que você trabalhava bem, né? Por aí? Come on, let's go see Hugo. Cara, mas tem um pequeno porém, né? O Hugo acabou escutando que a mãe dele tá viva. Por que que eu acho que isso vai dar uma merda em algum momento, mano? Tá com toda a cara de que vai dar merda. Hugo, you're not sleeping? Hey, look, we did it! The elixir. Lucas made it. Hugo. It might be a little bitter. Never mind. Drink it in one gulp. Very good. So, am I cured now? Um, well, in any case, you'll soon be a lot better. Me, sir. Will we never see mommy again? Oh, Hugo. Hugo, I told you. She... She won't be coming back. No. And it doesn't hurt where she is? No, no, of course not. Let's all go to bed now, eh? And tomorrow, when you wake up, you'll feel a lot better. You'll see. Esse moleque manjou já, mano. Não tem dessa, velho. Moleque tá mais esperto do que a Míscia, mano. E a Míscia é muito burra. Cara, legal, mas e aí? O menino vai ficar curado e o que que vira? Capítulo 13. Penitência. Hum. Tá, mas ele vai se curar e aí? E aí? E aí não tem mais sentido, né? Porque aí, né? Se bem que o véio quer o sangue dele, né? É verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. Quer ver como o moleque sumiu? Amíscia, você não acredita. Roderick beat Arthur no sling. Isso não é verdade. Ele estava em frente da linha. Você é só um burro. Ah, vocês dois estão me argumentando de novo. Ah, se você não joga por causa das regras... Você vai me contar sobre as regras? Eu continuo dizendo. Você viu Hugo? Eu sabia, mano. Hugo? Hugo? Oh, não. Ele está... Ficou. Ah, ótimo. Aí esse moleque acaba sendo pego... E aí todo plano vai para a água abaixo. Puta merda, viu, mano? A Míscia também, ela não colabora às vezes. Cara, essa aqui é a floresta do início do jogo? Parece, né? Oh. Minha cabeça... Gently, agora. Gently. Mas essa parte vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanha esse vídeo. Provavelmente eu vou gravar dois vídeos em seguida. Então esse meu meio que voz de desânimo vai ficar por dois ou três vídeos ainda. Mas eu agradeço muito se você... Se você... Eu vou agradecer no caso. Se você deixar o gostei e se inscrever. Você vai me incentivar, beleza? E aguarda a cartela final aí. Que pode ter alguma coisa boa para você. Vai que o YouTube recomenda algo legal, né? Então é isso aí. Valeu. Falou. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.